Olá, bom dia! Estamos ao vivo aqui de Aparecida, onde acontece a 55ª Assembleia Geral da CNBB. Nós estamos ao vivo, estamos aí na quinta-feira de adoração na Canção Nova e aqui os bispos trabalhando, tratando de assuntos referentes ao coração da igreja, à vida de todo o nosso país. Hoje é o penúltimo dia dos trabalhos dessa Assembleia aí. Hoje à tarde, a presidência da CNBB deve se pronunciar sobre o momento atual do país. Portanto, o presidente Dom Sérgio da Rocha, Dom Murilo Krieger, vice-presidente e o Dom Leonardo Steiner, o secretário-geral. Eles vão falar aí sobre o momento político, econômico, dando orientações para toda a igreja. E por falar em orientações para toda a igreja, para que os fiéis caminhem realmente segundo a vontade de Deus, caminhem mais em paz, eu converso agora com o Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Cardeal, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos da Canção Nova. Uma alegria poder estar mais uma vez aqui e comentando a todos o que nos vem nesse momento. Dora Aninha, a gente está falando do momento atual do Brasil. Uma grande preocupação dos brasileiros, especialmente, é a violência também. E a arquidiocese do Rio, mas todo o estado do Rio de Janeiro, os bispos já se organizaram para que realmente uma ação eficaz, e essa ação é a oração para combater a violência. É, nós precisamos ver que nós temos vários aspectos. A CNBB nacional, agora, depois de ter feito aquela manifestação, aquela mensagem aos trabalhadores, trabalhadoras, para o dia 1º de maio, também fará uma mensagem de suplemento atual, como você acaba de falar. Nós temos grandes preocupações com aquilo que acontece no Brasil todo, tanto no Executivo, como no Legislativo, como no Judiciário, que há todo um questionamento, vários questionamentos pelo Brasil afora, além do problema que existe com relação à política, relação à ética, relação a desvios, a corrupção e também relação à violência. E nós, bispos do estado do Rio de Janeiro, tivemos ontem uma reunião, como todas as demais regionais também tiveram, e entre os vários assuntos que nós falamos, falamos um pouco do Rio, que é um pouco a vitrine. Todos querem que no Rio aconteça alguma coisa para ser notícia. E o Rio de Janeiro, enquanto estado, também tem sofrido muito a questão econômica, a questão também da violência. E nós já tínhamos enviado a toda a nossa população, pela Páscoa, uma carta de todos os bispos sobre a questão da paz, da violência, da importância de nós vermos um tempo diferente. E achamos que não seria o caso de enviar outra carta, outra mensagem, já que também a CNB vai enviar agora essa sua nota, sua mensagem sobre o momento atual. Então nós convidamos todo o povo do estado do Rio de Janeiro a um tempo de oração. Aproveitando o mês de maio, o ano mariano, 300 anos de aparecida, 100 anos de Fátima, nós, bispos do estado, pedimos ao nosso povo que, tanto nas igrejas, como nas praças, como nas ruas, rezassem o terço pela paz. E para motivar um pouco isso, nós gravamos um vídeo, todos os bispos juntos, rezando uma dezena do terço, pela paz no mundo, pela paz no Brasil em especial, pela paz no estado do Rio de Janeiro. Então esse foi o nosso apelo, para que aproveitássemos o mês de maio, para que sim o fizéssemos, além de cada um procurar ser portador da paz, um para com o outro. Essa iniciativa, lembrando que a igreja está vivendo o ano mariano, nos 300 anos, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba, e também o centenário de Fátima, das aparições em Fátima. D. Orani, um outro assunto que os bispos têm conversado aqui, é a exortação apostólica do Papa Francisco, Amores Letícia. Como têm sido essas conversas, quais as orientações para acolher essa mensagem do Papa? Na verdade, não será feito um novo documento sobre a família, que já tem o documento do Santo Padre. Apenas foi colocado como acolher no Brasil Amores Letícia. Então são vários aspectos, tem um texto muito importante, muito bonito, que foi feito para dizer como o Brasil acolhe, como se pode colocar em prática as preocupações do Santo Padre, de formar bem a família, preparar bem para o matrimônio, de um encontro de quem está machucado e ferido, de saber acolher na igreja, para acompanhar pessoalmente cada situação extraordinária. Enfim, é um pouco assim como nós queremos acolher o documento do Papa aqui em nosso país. É um documento tranquilo e muito bonito nesse sentido. D. Orani, a CNBB é a maior conferência episcopal do mundo. Foram aí quase dez dias de intensos trabalhos para vocês, termina amanhã. Como tem sido os trabalhos, esse encontro com os bispos, esse momento fraterno entre vocês? Não há dúvida que são muitos documentos, são muitas notas, são muitas discussões, são muitas apresentações que nós temos durante esses dez dias. Claro que o tema central sobre a Iniciação à Vida Cristã é um tema muito importante, agora que ontem foi aprovado, será publicado aqui em um mês mais ou menos, mas a confraternização, o encontro entre os bispos faz uma diferença muito grande, não é? Os bispos estão aqui de norte, sul, leste e oeste, nos encontramos, cada um traz suas preocupações, suas dificuldades, cada região. Nem todo mundo concorda com todas as questões, é claro, isso é muito natural, mas estamos muito unidos uns com os outros. É uma beleza esse encontro nosso dos bispos aqui em Aparecida, na Casa da Mãe. E a gente, uma última pergunta, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para o pessoal do Rio de Janeiro, que está lá acompanhando com tanto carinho o senhor aqui. Está muito bem, não só ao Rio, mas ao Brasil todo, mas especialmente ao Rio de Janeiro. Nós acompanhamos com muita proximidade os acontecimentos do Rio de Janeiro, estamos muito próximos, os bispos todo, o Estado, rezamos nessa intenção, é uma preocupação constante de como encontrar caminhos, mas não estão sozinhos. em cada canto desse Estado tem lá os padres, os leigos, o povo de Deus que se encaminha. E tenho certeza que nós estamos com vocês, pedindo a Deus para que reine e passe em nossas fronteiras. Muito obrigado, Dona Ani. E um bom trabalho, hein? Fim de trabalho, né? E olha só, a gente tem conversado aqui todos os dias com os bispos, e a imprensa também está aqui presente. Por isso, a gente vai conversar agora com o Silvonei José, ele é da Secretaria, ele é o diretor da Redação Brasileira da Secretaria de Comunicação do Vaticano. Bom dia, Silvonei, que alegria ter você com a gente aqui também. Bom dia, uma alegria estar com vocês, né? E poder conversar também com vocês. Que bom, a gente ouve a voz do Silvonei, e a gente não tem como remeter ao Papa, Silvonei. Acho que todo mundo já falou isso para você. Então, por isso, a gente queria saber de você da expectativa para a visita do Papa a Portugal. Ele vai a Fátima e vai ter momentos muito especiais. Você que tem acompanhado o Papa, como que está essa expectativa? Eu creio que seria mesmo a expectativa se o Papa tivesse vindo ao Brasil, né? Ele prometeu vir ao Brasil, aquela vez, por causas terceiras, não pode vir. Mas vai a Fátima. Vai a Fátima, 100 anos das aparições. No dia 13, ele vai canonizar, recordamos os dois pastorzinhos. Mas a ligação com Fátima na história dos Papas é muito grande. E, naturalmente, também Papa Francisco tem uma ligação muito especial com Nossa Senhora. Vai a Fátima também, como se fosse em todos os santuários do mundo. Indo a Fátima, abraça os santuários. Vão se sentir abraçados aqui também no Brasil. Só para dizer, o Papa chega, vai ter um encontro com as crianças. As crianças vão receber o Papa. depois vai rezar o Rosário, como acontece todos os dias em Fátima. Vai ter a procissão das velas. No dia seguinte, o encontro com as autoridades, enfim, depois a Santa Misa e retorna ao Vaticano. Mas uma coisa interessante, uma curiosidade, que a receber o Papa vai ter um grande rosário. 540 quilos com 26 metros de altura. Essa vai ser a primeira coisa que o Papa vai ver quando chegar no santuário, lá em Fátima. com certeza ele vai se impressionar. E olha só, a gente está falando da visita, mas não é só para deixar o pessoal com um gostinho na boca ali, não. A Canção Nova vai transmitir, você vai acompanhar, porque você sabe que a Canção Nova, você fica mais perto do Papa. E falando de Papa ainda, Sivonei, tem outros eventos, outros encontros, mas eu queria destacar aqui o convite que o Papa fez, especialmente para as novas comunidades, movimentos, para o encontro em Pentecostes. ele chamou, convocou, e convocou não só católicos, convocou inclusive evangélicos para esse momento. O vento sopra onde quer, e Pentecostes é isso também. Quem é que pode estar presente num momento como esse? A visão do Papa é uma visão de abertura, de receber na sua casa tantos e tantos e tantos irmãos na fé. Então, Pentecostes também é isso, falar em várias línguas, comunicar de vários modos uma única fé. Eu creio que é isso que o Papa quer nos passar desta vez. E o convite é para vir, vir à casa dele, estar com ele, e é um momento de oração muito forte. Você imagine todos ao mesmo tempo rezando pela mesma intenção, que força que pode ter. É incrível. Sivonei, você que acompanhou esses dias os trabalhos aqui do Episcopado Brasileiro, é a maior conferência episcopal do mundo, realidades muito diversas. Qual tem sido a sua impressão esses dias aqui? O que você, como brasileiro, leva para Roma como partilha dessa experiência aqui? Primeira coisa, a coisa mais bonita, além dos trabalhos, dos temas discutidos, é ver os bispos reunidos. Claro, os bispos são reunidos, a grande família, não é só isso. Eu estou dizendo fisicamente, você ver pelos corredores, vocês também puderam constatar isso, quando eles se encontram, velhos amigos de uma data, que se encontram uma vez no ano, porque as distâncias no Brasil são enormes, de se encontrar, de se perguntar como é que está a sua saúde, como é que está você, desde a última vez, o que aconteceu com você, na sua diocese. Quer dizer, essa troca de informações, muitas vezes, pessoais, esse relacionamento interpessoal, é fantástico, é único. e isso proporciona à Assembleia Geral. Depois, naturalmente, a temática, os temas que os bispos trazem, para refletir no caso da Iniciação Cristã, é de suma importância. Falamos dos jovens, nós teremos no próximo ano o sínodo fundamental para nós. A nossa igreja do Brasil, uma igreja jovem, portanto, os jovens são convidados a partilhar, a refletir com os senhores bispos aquilo que a igreja está proporcionando a eles. Depois, questão também do tráfico de pessoas, questão da liturgia, do magistério da palavra, tantas coisas importantes. E agora, com a sociedade Ratzinger, que foi fundada ontem, para que os textos, os discursos, o pensamento do nosso querido Papa Bento XVI, emérito agora, chegue também até nós. Que nós temos, tenhamos o privilégio de ter textos do nosso Papa, também em português, e de ajudar a refletir. Então, são coisas que acontecem ontem, numa Assembleia como essa. Mas eu diria, acima de tudo, é o momento de encontro dos nossos bispos. Um encontro interpessoal, que eu tenho certeza que eles levam na bagagem de volta, assim, com um carinho muito, muito especial. Joia, muito obrigado Silvonei. E olha só, a gente fica por aqui, mas ao longo da programação, você acompanha muito mais outras informações também, fica aí ligadinho também, e acessa o nosso site, noticias.cansaonova.com, continue acompanhando, agora, quinta-feira de adoração, esteja unido, também, por que não, rezando pelos bispos por toda a nossa igreja. É a Canção Nova na cobertura da 55ª Assembleia Geral da CNBB. Assembleia Geral da CNBB. Assembleia Geral Legenda Adriana Zanotto